Olá! Apresentamos com entusiasmo uma novidade incrível! Agora estamos lançando o nosso exclusivo clube de membros, o TC Trader Tube. Ao assinar mensalmente, você desbloqueia uma série de benefícios exclusivos que tornarão sua experiência ainda mais especial. Dentre eles são o selo de fidelidade, destaque-se durante as transmissões ao vivo e nos comentários com um selo exclusivo ao lado do seu nome, mostrando seu status de membro leal. Um pacote de emojis exclusivos. Enriqueça suas interações com emojis divertidos e exclusivos disponíveis apenas para membros do clube. Temos lives exclusivas. Tem acesso privilegiado a transmissões ao vivo exclusivas para membros, proporcionando conteúdo diferenciado e interação direta. Mentoria mensal. Receba orientações valiosas em nossas sessões mensais de mentoria, proporcionando insights exclusivos para aprimorar suas habilidades. Prioridade nas respostas. Garanta que suas perguntas e comentários recebam prioridade, fortalecendo a conexão entre você e nossa comunidade. E agora, a cereja do bolo. 20% de desconto no Plano Master. Ao se tornar membro, você desfruta de um super benefício em uma plataforma repleta de recursos incríveis. Mas afinal, o que é o Plano Master? Dentro da plataforma do TC, você acompanha os traders de perto. Recebe alertas e notificações de novas oportunidades da comunidade. Acesso a recomendações de relatórios das principais casas de análise do país, além de canais dedicados a operações de day trade e opções. E o compartilhamento de operações de especialistas em tempo real. Não perca tempo e junte-se ao TC Traders Tube agora para garantir o seu cupom de desconto e aproveitar todos os benefícios incríveis. Sua experiência conosco está prestes a se tornar ainda mais sensacional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho